Olá, bom dia, Sara, bem-vindo para a Correia. Posso ajudar em alguma coisa? Pode, acho que sim. Eu estou procurando um vestido que não vai ficar muito legal. E já estou a ver que gostou desse. Adorei. É uma boa escolha, Sara. Este vestido é um vestido versátil que vai poder utilizar depois no dia-a-dia, se calhar até com uma bota mais casual, uma bota militar. E se calhar para um jantar natal, uma conjugação com um casaco de pelo, uma bota de salto alto, se calhar até uma cor a contrastar. que tal, Sara? Como se sente? Super. Esquentinha. Vamos dar calculated! Vamos lá! Muito obrigada, Sarah. Até uma próxima. Obrigada.